Música Saia lá mais, lá vai eu, a mais de mim, sozinho, fantástico, malzinho, nesse raio, mãe, às vezes já põe-la em mar, mas volto-me sempre à estação, mãe, já foi à lua, entra, voltou, diz que não gostou, não o prendeu, É frio e escuro, e o chão é doer, e é sempre tão difícil, perder os pés no chão, e esse capitão fantástico, é até muito pragmático, A hora que ela vem, na cabeça daquele regimento de ninguém, ah, se não é o capitão, talvez nem a vida, será que volta ou não? Já que Jesus não volta, nem nosso hoje em dia, ao menos no mar, no mar o nosso capitão A hora que ela vem, na cabeça daquele regimento de ninguém, ah, se não é o capitão, não o prendeu, A hora que ela vem, na cabeça daquele regimento de ninguém, mais velho, a cê é o capitão fantástico, Você vê os pés no chão, adeus Obrigado.